Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor pela sua presença, pelo seu amor, pelas suas bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus que até aqui tem sido conosco, até aqui ele tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos guardado. E eu sei que muito mais o Senhor fará na minha e na tua vida porque ele é um Deus fiel, ele é um Deus que não falha, que não tarda, ele é um Deus que cumpre as suas promessas e em nome de Jesus você viverá as promessas de Deus na sua vida, você viverá um tempo de milagres, você viverá as bênçãos sendo derramadas sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Então já vai tomando posse dessa palavra, eu já quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus ele te abençoe, abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, que você venha ser bem sucedido em tudo aquilo que você tem planejado, em tudo aquilo que você tem apresentado em oração ao Senhor, que você veja a mão do Pai se movendo em teu favor, abrindo portas, abrindo caminhos, derrubando muralhas para dar vitória a você em nome de Jesus. Então já vai tomando posse, se você crer já declara aí do outro lado, eu creio, amém Senhor, eu tomo posse. E já vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like, já compartilha esta palavra profética com alguém, deixa Deus te usar em nome de Jesus. E olha só, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que talvez chegou aqui abalado, devido às lutas que você tem enfrentado, às circunstâncias que se levantaram contra a tua vida. Queridos, quantas pessoas não vivem hoje em dia uma vida abalada, desestruturada, conturbada, por terem confiado em alguém, por terem colocado a sua confiança em outras coisas, ou até mesmo por terem confiado em si próprias. Pessoas que hoje vivem uma vida desestruturada, desanimada. Talvez você seja essa pessoa que chegou aqui se sentindo desta maneira, sem forças, porque você acha que não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus nos diz, lá no livro de João, o capítulo 10, o versículo 10, assim mesmo. Abre o seu coração para o Senhor, olha só. O ladrão não vence não a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vou repetir de novo para você, o ladrão não vence não para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que o nosso Senhor, Jesus, ele veio para nos dar vida em abundância. Jesus, você tem vida em abundância. Olha só, enquanto o inimigo ele planeja te destruir, Deus, ele já tem dias felizes preparados para você. Uma vida plena, uma vida abençoada. Enquanto o inimigo se levanta para tentar destruir, para tentar tocar na tua família, Deus já tem dias abençoados preparados para você. E não há nada que vai impedir o agir de Deus na tua vida, porque ele já preparou dias felizes, ele já preparou dias abençoados, uma vida plena, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de bênçãos que serão derramadas sobre a tua vida. Então, te prepara, porque você viverá o milagre de Deus na sua vida. Você viverá e verá o agir de Deus, a mão de Deus se movendo em teu favor. Então, se você crer, toma posse dessa palavra, já declara aí nos comentários com o teu amém. E ore comigo, em nome de Jesus, fecha os teus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos na tua santa presença para te louvar, te exaltar, para bem dizer o teu santo nome e para declarar o nosso amor, a nossa fé, meu Deus, a nossa gratidão a ti, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos, nós cremos que muito mais o Senhor fará. Nós cremos, meu Deus, que tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas tem se levantado para cair, porque o teu poder nos aperfeiçoa, meu Deus, é o teu poder que nos envolve e é o Senhor que já decretou dias felizes, que já decretou dias abençoados, que já decretou lá do céu a nossa vitória. Então, não há quem possa impedir, não há quem possa, meu Deus, adiar a nossa vitória, a promessa de se cumprir, porque o que o Senhor falou está falado, o Senhor não mente, a tua palavra não volta vazia. Então, eu te peço que neste momento, o Senhor alcance esta pessoa que aqui está orando e abraça ela, meu Deus, vai tirando toda a amargura, toda a decepção, toda a tristeza, todo o desânimo, meu Deus, e fortaleça essa pessoa para que ela venha levantar a cabeça, Senhor, e enxergar aquilo que tu tens para fazer na vida dela, meu Deus, dias felizes, dias abençoados, meu Deus, uma vida completamente vitoriosa, meu Deus, encontra esta pessoa e confirma na vida dela a tua palavra em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém? E graças a Deus, graças a Deus, queridos. Então, olha, o que Deus já decretou na tua vida vai acontecer, não importa as circunstâncias que têm se levantado, não importa o que o inimigo tem feito para tentar te derrubar, não importa, Deus já decretou a tua vitória e assim vai acontecer. Ele tem uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de abundância, de vitórias, de conquistas, de bênçãos sem medidas para derramar sobre a tua vida. Já recebe, toma posse, entende que Deus, Ele é contigo, faz de você mais que vencedor. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.